É assim, a filha não mora a sério Você está solteirão, eu também estou solteirão E dá a gente sangue, e me canta Mais um dia, você me dando amor, e eu te dando carinho Nem você fica solteira, e nem eu fico salsinha Solteirão, aceita minha proposta Sou aquele homicélio, do jeito que você fala Solteirão, aceita minha proposta O Sérgio Alves é um homicélio, do jeito que você fala É assim, a filha não mora a sério